Olá, meus amores! Hoje vamos fazer nossa primeira peça em crochê, usando alguns pontos que aprendemos na aula passada, e vamos aprender também o anel mágico. Então, já dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva, para receber as próximas notificações. O meu nome é Silvia, do canal Silvia Más Crochê. Essa é a nossa segunda aula da série Crochê para Iniciantes. E vamos fazer hoje esse lindo brinco, super fácil, apenas dois círculos, usando a correntinha, o ponto alto, o ponto baixo e o anel mágico. Bom, talvez, parece complicado e difícil para você que está iniciando o crochê. É normal no início, só peço que você tenha um pouco de paciência e não desista, você vai conseguir. Vou deixar aqui embaixo o link de um curso completo de crochê, e de crochê amigurumi, passo a passo, para você que quer aprender mais rápido. Também vou deixar o link do vídeo da aula passada, que é os quatro passos básicos para aprender o crochê. Treine bastante esses passos que eu ensinei na aula passada, que você vai conseguir, vai dar certo, você vai conseguir fazer as suas peças. O crochê é uma arte maravilhosa, você pode ganhar um dinheiro extra, é tudo de bom. Então, vamos para a prática? Hoje eu vou usar o barbante número 4, que eu usei na aula passada, o barbante da Euro Roma 4. A agulha de crochê número 3 milímetro. Uma tesoura, uma colinha para acabamento. Um alicate, mas se você não tiver, não tem problema. E um anzol para o brinquinho, para montar o brinquinho. Esse brinco, ele foi feito com a linha Anne, esse que vamos fazer hoje é com o barbante, então, possivelmente vai ficar maior. Então, vamos para a prática. Vou começar pelo anel mágico. Vou pegar a ponta da minha linha, colocar virado para a palma da minha mão. Passar por trás, entre esses dois dedos aqui. E cruzar. Introduz a agulha, com a pontinha para baixo. Por baixo do xizinho. Puxa a linha que está presa no meu novelo. Passando por baixo. Ficando assim, ó. Tira esse dedo. Dê mais uma voltinha na linha aqui. Na ponta da linha, puxa. Fazendo assim, a primeira correntinha. Novamente. Coloque a ponta da sua linha, virado para a palma da sua mão. Passe por trás, entre esses dois dedos. Eu coloco aqui, ó. Só para segurar um pouco. Passo aqui entre o dedo medinho, para segurar um pouco, ficando assim. Introduz a agulha por baixo. Puxa o fio que está preso no novelo. Assim. Dê uma laçada. Tire os dedos. Ficando assim. Dê outra laçada na linha que está presa no novelo. Puxa para ficar mais firme. Fazendo uma primeira correntinha. O anel mágico, ele vai ficar assim. Com essa pontinha para cá. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Após fazer o anel mágico, você vai seguir usando aí a receita, o gráfico que você tem. Então, vamos fazer. Fizemos uma correntinha. Duas. Três correntinhas. Que foi o que aprendemos na aula passada. Dê uma laçada na agulha. Vamos fazer aqui. Nosso primeiro ponto alto. Introduz a agulha, tira duas laçadinhas. Ficando duas. Novamente, puxa, tira mais duas. Ficando dois pontos altos. Porque as três correntinhas equivalem a um ponto alto. Mais um ponto alto. Dentro do anel mágico. Faz uma laçada. Deixa três laçadinhas na agulha. Introduz a agulha. Puxa, tira duas laçadinhas. Deixando duas. Introduz novamente. Puxa e tira mais duas. Nosso terceiro ponto alto. Dentro desse anel mágico, vamos fazer 15 pontos altos. E já volto aqui com vocês. Então, pessoal. Voltei aqui. Fiz os meus 15 pontos altos dentro do anel mágico. Agora, você vai puxar. Fechando o anel mágico. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Contar aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha, você vai introduzir a agulha. Tem uma laçada, puxa o fio, passa por dentro da outra laçadinha. Formando assim um círculo. Você puxa aqui pra fechar bem esse espacinho. Tá vendo? O bom do anel mágico é que não fica espaço nenhum aqui. Só você puxar bem. Seu trabalho ficar bem fechadinho. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Pra aumentar um pouquinho esse círculo. Ponto baixo nós aprendemos na aula passada. Aprendemos a correntinha, o ponto alto, o ponto baixo. Correntinha. Introduz a agulha no primeiro ponto de base. Deu uma laçada. Faço o segundo ponto baixo. Vamos fazer dois pontos baixos em cima de cada ponto alto. Mais um ponto baixo no mesmo local. Introduz a agulha, puxa, dê uma laçada e tira as duas de uma vez. Ficando assim. Novamente, no próximo ponto alto, vamos fazer dois pontos baixos. E assim sucessivamente. Cada ponto alto, vamos fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto alto. Ok? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final da nossa carreirinha de pontos baixos. Como a gente tinha feito três correntinhas... Uma correntinha, que equivale a altura de um ponto baixo. Vamos fazer aqui no final mais um ponto baixo. E vamos unir aqui nessa primeira correntinha. Unir com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Você introduz a agulha, puxa e passa por dentro da laçadinha. Esse aqui é o ponto baixíssimo. E aqui finalizando o nosso primeiro círculo. Usando a correntinha, o ponto alto, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer mais um círculo usando apenas uma carreira de ponto alto. E vamos unir a esse segundo círculo aqui. A esse primeiro que fizemos. Vamos finalizar. Pode cortar a linha. Arrematar. Aqui, você puxa bem. Corta um pouco da sua linha. Vamos usar a cola para arrematar. Puxa a pontinha para ficar escondidinha aqui para dentro. Ficando assim. Essa outra pontinha, vamos puxar para cá. Corta. E um de cola. Para arrematar. Vamos pegar esse primeiro círculo que eu fiz. Essas duas pontinhas aqui, você pode usar para prender. Introduz a agulha. Puxa a pontinha. Amarra. Corte os dois fiozinhos. Vamos dar mais um nozinho. Corte os dois fiozinhos. Corte os dois fiozinhos. Puxa aqui para dentro dos pontos, para não ficar aparecendo. Pegar uma agulha mais fina. Pegar uma agulha mais fina. É mais fácil de você puxar. Então, a gente vai unir os dois círculozinhos. Se você tiver uma agulha, pode também utilizar a agulha. Se não, você amarra com aquele fiozinho que estava sobrando e dá o acabamento. Corte os dois fiozinhos. Vamos colocar o anzol. Abre a pontinha. E encaixa no círculo. Prontinho. Aqui está a nossa primeira peça em crochê. Então, é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até breve.